Bom dia a todos, graça e paz. Pensando sobre promessas, eu me fixei num texto de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 8, que diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse foi o chamamento e a convocação de Josué para suceder a Moisés na liderança do povo de Israel na conquista da terra prometida. E Deus faz um chamamento lembrando as promessas feitas a Moisés para se cumprir na vida do povo. A condição era observar as palavras do livro da lei, de meditar nelas dia e noite, de estar conectado à vontade do Pai, de estar ligado às leis do Senhor para com o povo e da liderança a ser exercida. Em Josué, capítulo 23, versículo 19, ou melhor, no versículo 14, Josué está se despedindo do seu povo, fazendo uma avaliação da sua vida e prestes à sua morte, ele faz um retrospecto junto ao povo e diz as seguintes palavras. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ele sabia que estava prestes a morrer. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Aquilo que Deus promete, aquilo que está escrito na sua palavra, deve fortalecer o nosso coração, deve estimular a nossa fé, sabendo que Deus é fiel e Ele faz cumprir todas as promessas que Ele traz na sua palavra. Em Números 23, 19, diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, queridos irmãos, a palavra de Deus se cumpre fielmente em todas as suas vírgulas, em todos os seus capítulos, em todas as suas letras. A nós cabe observar a sua palavra, a palavra de Deus. A nós cabe meditarmos nela dia e noite e vivermos o referencial do que Deus deixou para nós. pois ela se cumpre cabalmente. Ela se cumpre fielmente. Nenhuma das promessas, nenhuma das palavras do Senhor fica para trás. Todas as suas letras haverão de se cumprir na minha e na sua vida, hoje e para a glória de Deus. Deus nos abençoe nisso. Que a minha fé esteja fortalecida no Senhor e a tua fé assim também esteja. Possamos caminhar sabendo que o Senhor não mente. Aquilo que lhe promete, ele cumpre e cumpre fielmente. Deus nos abençoe dessa forma. Oh Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor Deus, que é referência de fé e estimula nosso caminhar no dia a dia. Abençoe a mim e aos meus irmãos que possamos caminhar meditando na tua palavra continuamente como diz a sua palavra. E possamos caminhar desta forma para a glória do teu nome vivendo a realidade da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e caminhe firme com o Senhor confiando nas suas promessas e sabendo que ele está cuidando de cada um de nós.